O juiz apitou e tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, o melhor talk show de futebol da internet brasileira e é o melhor porque aqui nós temos os melhores convidados e eu já peço o seu like porque hoje temos aqui um cara que é um compositor, um poeta e assim, não sou tão talentoso quanto ele, então eu vou ler. Se o Ronaldinho era um artista com a bola no pé, nosso convidado é um artista da palavra, eu rimando pareço um mané e se chamar num duelo eu vou tomar um avada que drava, uma salva de palmas para o Fábio Brasa. Gostou da minha rima? Gostou? Cara, eu tive que colocar no Google palavras que rimavam com palavra e assim, a única coisa boa foi avada que drava, ou seja, é uma merda. É diferente, é o que é um... É o do Harry Potter, pô. Do Harry Potter, né? É, aqui ó, referência. Eu acho que eu nunca tinha citado essa rima. Aí, ó. É, rima rica. Aí já tá, o Fala Tudo de hoje já tá sendo inédito na sua vida. Já tá sendo inédito, você não rimou, sinta-se em casa com o Fábio Brasa. Caralho, a galera faz isso muito. E a maioria, 90% você já tá na melhor. O pessoal tenta rimar muito pra você? Tenta, tenta. E passa uma vergonhinha, né? A maioria. Que legal? Ainda bem que eu já assumi que eu sou um mané fazendo isso, mas vamos lá, começando. Já deixa o like, se inscreva no canal, o cara que é foda. E pra começar, vamos com o nosso perfilzinho? Nome completo de Fábio Brasa? Fábio Rebouças de Azeredo. Ih! E o Brasa... O Brasa é... Qual que é a história do Brasa? Na verdade, a primeira vez que eu fui batalhar no Santa Cruz, em 2009, eu fazia rap de improviso, brincando, mas não era algo que eu levava a sério. Aí eu fui assistir a batalha, o amigo foi me levar. E aí eu vi lá, o cara na rua, e aí, quem vai participar? Aí ele, põe seu nome. Falei, não, mano. Primeira vez, né? Mas você já tinha a prática ou não? Não, a prática do improviso já tinha. Onde eu ia, pediam pra eu rimar. E era algo muito novo na época. Então, aí, esse amigo me levou, que ele falou, mano, você é muito bom nisso, tem uma batalha que rola no Santa Cruz. E me levou, fui pra assistir. Aí eu vi que dava pra participar. Acabei pondo o meu nome lá, por insistência dele. Aí, o cara, primeira batalha da noite, aí, como é que se chama? Aí eu falei, Fábio, só isso? Fábio, o rapper Fara. É, aí, eu com agasalho da Gap, essa cara aqui. Aí, primeira batalha da noite, MC Junkie e Fábio. Aí, eu, é, só eu. Aí, todo mundo olhando. Amassou o cara? Não, aí eu fui campeão. Macei ele, amassei semifinal, final. Aí, eu fui campeão. Eu falei, mano, eu sou bom nisso. Aí, eu fiquei indo lá, tipo, três semanas seguidas, campeão. Aí, eu comecei a gravar umas músicas e o cara no estúdio lá falou, mano, você tem que achar um nome, né? Fábio Azeredo parece nome de escritor, né? Sim. Que é da família, né? Que é da família, pá. Tem que... E os caras falavam, mano, você tem que botar uma bombeta. É, sei lá, tem um nome mais rapper. Porque você chega na batalha já perdendo com essa cara aí. Aí, eu fui morar nos Estados Unidos com bolso de estudo. E aí, lá, pela primeira vez, eu era Fábio, o brasileiro. A coisa que me definia lá era o The Brazilian. E eu nunca tinha reparado pra pensar o que é ser brasileiro. Aí, tendo esse olhar de fora, assim, The Brazilian, eu falei, pô, o que me faz brasileiro, né? Eu toco um cavaco, eu jogo uma bola, mas pra além dos estereótipos, o que é ser brasileiro? Eu acho que eu comecei a viver essa reflexão lá. E nessa época, toda vez que eu voltava pro Brasil, eu tava gravando meu primeiro álbum. E aí, eu falei, não, é Brasa, é Brasa. As minhas músicas estavam bem esse tema também, de Brasil. A minha estética, né? De botar bastante do Brasil. Aí, eu falei, é Brasa. Só que eu fui pesquisar se já não tinha muita gente com esse nome. Sim. E aí, eu vi muitas churrascarias e pizzarias com Brasa. Sim. Então, eu pus com dois esses. Lugar favorito de Fábio Brasa? Pô, lugar favorito? Ah, roda de samba. Qualquer um. Roda de samba. Acho que se eu tivesse que... Se alguém falasse, é o último dia da sua vida aqui que você gostaria de fazer uma roda de samba. Não uma batalha. Uns amigos. Não, não. A batalha já foi seu tempo. E a batalha desse clima da competitividade. Eu preciso ser o melhor na roda de samba. Eu toco o meu cavaquinho, não preciso ser o melhor. Eu canto, não sou o melhor cantor. Mas a felicidade de estar lá, curtindo a música pelo que ela é, entendeu? Diferente do rap, eu tenho a cobrança de trabalho no rap. Eu estou trabalhando, eu tenho que ser o melhor. Então, é aquela mentalidade. O samba é onde eu tiro folga disso. É onde eu estou curtindo. Então, antes de eu ser artista, eu amo a música por causa de momentos assim, como a roda de samba, que junta todo mundo. E se fosse para você pensar na sua comida favorita, qual seria ela? Olha, eu já tive essa discussão. Eu amo macarrão, adoro. Mas eu pensei, se eu tivesse que comer todo dia essa comida, arroz, feijão e bife. É isso. E batata, vai. Tá bom. Se eu colocar um negocinho ali, tá bom, tá bom. Arroz, feijão, bife e batata. Um hobby de Fábio Brasa. O hobby, não um hobby. Ah, eu não sei se eu posso chamar de hobby. Eu amo tocar cavaquinho, né? Tipo, é lógico que eu uso isso também no meu trabalho, mas eu não sou um cavaquinista profissional. Então, quando eu estou em casa, assim, eu fico bastante tempo sozinho, me divirto, tocando por horas, assim, até falar, é o café da manhã da minha alma. Eu acordo, se eu não tocar um cavaquinho... O dia não abre. É, então é tipo, é um lance que, o que você faria, ainda que você fosse invisível, ainda que o seu Instagram e o seu Spotify acabassem, apagassem todas as suas músicas, o que você ia estar fazendo? Ah, tocando cavaquinho dentro de casa, sem ninguém ver, ou numa roda de samba, sem ninguém saber quem eu sou. É um hobby que eu gosto, assim, bastante, né? No nosso próximo tópico aqui, é foda. Time do Coração, quer mostrar a camisa que você está usando? Ah, já vim com ela aqui. Então, pode esconder já. Muito obrigado. Muito tempo de exposição. Essa é bonita, né? Essa aqui. Nossa, é linda. Com certeza. Ok, São Paulo. Passamos o tópico Time do Coração. Agora, para fechar o perfil. Algo que as pessoas não sabem sobre você, mas que você gostaria que elas soubessem. Tem alguma coisa revelável? Algum talento misterioso? Um segredo compartilhado? Um talento misterioso. Cara, talvez uma coisa que eu até falei no estúdio, que eu estava compondo lá, que eu nunca revelei. Olha lá. Essa daí eu nunca revelei. É agora, é agora. É verdade, essa eu nunca revelei. Quando eu era moleque, eu gostava de assistir Rebelde. Eu sou rebelde. Caralho. Isso aí, eu falei. Quando eu sigo os demais, com certeza. Eu falei, pô, eu não posso planar, né? Nós é o gangsta rap, pô. O que você acha? Desde moleque era escutando Racionais, Facção Central. Mas eu assistia Rebelde também. Não é que hoje eu vou no estádio com gravatinha e... Também não, entendeu? Por acaso eu fui. Passou a fase. De gravatinha. Você foi? Fui de gravatinha. Eu não vou falar obrigado pela minha namorada, porque eu estava muito feliz naquele momento, mas fui incentivado. Entendi. Mas eu era moleque, né? Um bom artista pega referências de vários lugares, né? É. Então, é um bom argumento. Não, o Sabotage, tem um vídeo do Sabotage falando que eu escutava Sandy e Júnior. Aí, ó. Viu? Entendeu? Se o gangsta que é o Sabotage estava Sandy e Júnior, por que eu não podia assistir Rebelde? Exatamente. Exatamente. E curtir Racionais e Facção Central ao mesmo tempo. Vamos entrar nesse papo de música. Já vai deixando o seu like, porque está muito bom aqui. Eu quero saber agora uma pergunta filosófica. Qual que é a importância do rap na sua vida? Nossa, isso aí. Cara, o rap é tipo uma filosofia de vida. É uma... Eu digo que o rap foi a história de um Brasil que ninguém tinha me contado. Uma aula de sociologia com índice atualizado. Porque eu, como moleque de classe média, nunca tinha entendido com profundidade as questões que o rap veio abordando. Do racismo, da violência policial. Eram coisas que a galera não entende. Talvez quão revolucionário foi o rap. O rap foi mais do que um movimento musical. Ele foi um movimento social no Brasil. Essas pautas que hoje até na Globo são comuns, da gente ver hoje como debate. Naquela época não. O rap foi o primeiro a abordar isso de uma maneira transgressora. Assim, que assustou muita gente. E quando veio, colocou essa pauta em jogo. Colocou essa reflexão, essa crítica. E aí, quando eu comecei a... A primeira vez que eu vi o Lema Racionais foi como... Uou, da onde veio isso? Que história... Que que é isso que tá... Que Brasil é esse que eu não vi na TV. Meu professor não me contou na escola. E aí, jogando bola no Palmeiras dos 14 aos 17, eu convivi com essa... Com pessoas que vivem essa realidade que o rap canta, né? Viraram meus amigos. Então, eu vi também, né? De perto... Eu lembro que eu fui num restaurante com dois amigos e foi barrado na entrada. Os dois eram negros. Assim, eu vivi coisas que eu comecei a entender. Então, o rap, ele formou minha consciência social. Sim. Meu pensamento crítico. E até o fato de eu querer devolver e fazer algo sobre e achar na poesia esse caminho também. Foi uma formação que o rap me deu. O rap me convocou pra uma luta e aí eu fui e me alistei nesse exército, tá ligado? Dessa luta. Então, ele formou minha consciência, meu caráter. Porque o samba, o rap, o futebol formaram meu código de conduta moral. Porque o saber chegar, o respeitar, não importa o que você tem. Ninguém quer saber qual é o tênis. Aqui não tem camarote pra dividir a roda de samba, de rap, que não é camarote, não. Aqui a gente quer... Todo mundo... É, a gente quer saber se você tem conhecimento da nossa cultura, se tem talento, se sabe somar. Então, assim, até eu com essa cara, né, como eu disse, o branquinho chegando e a galera me olhando, né, com a suspeita. E aí, pô, tudo que você tem a sociedade negou pra nós. Agora você vem aqui querer tomar o que é nosso? Então, foi um espelho na minha face dos meus privilégios, dos meus preconceitos. E através dessa convivência eu pude me enxergar e ao mesmo tempo pensar quem eu quero ser. Se não fosse o rap, talvez eu seria o boy de mente fechada. Então, o rap que salva na quebrada, ele salva do outro lado da ponte, né. Eu acho que... Hoje eu me vejo fazendo essa ponte num lugar de tudo que eu aprendo com meus amigos. Na quebrada, com o rap, eu devolvo também pros caras que cresceram comigo do lado de lá. Ó, vocês estão moscando, vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Então, eu falo isso no meu rap. Ao mesmo tempo, eu vim de um berço da literatura, meu avô era poeta concreto. Então, todo o acesso que eu tive a essa cultura que muitas vezes não chega lá, eu também boto no meu rap e devolvo. Eu acho que assim como... Um democratizador de conhecimento, diríamos assim? É, talvez fazendo essa ponte, né. Acho que sim. Eu fico lisonjeado de estar nesse lugar, fazer essa ponte, né. De alguma maneira, devolver, aprender e também... Você virou referência. Virou referência agora. Pergunta pra você. Não, virou referência, com certeza. Eu gosto de falar isso. E quais eram as suas referências quando você estava começando? O que você consumia para entender o que era o produto que você estava ouvindo ali? Para começar a dar os seus passos no rap, na música. No rap. Cara, o meu avô, ele nasceu em Vila Isabel, ele era poeta e ele gostava muito do Noel Rosa, porque o Noel também era de Vila Isabel, né. E eu gostava de pagode. Sim. Eu cresci anos 90, eu sou de 90. Então, eu cresci no auge do pagode, 90. E o futebol e pagode eram interligados. Você faz futebol, você está associado ao pagode de alguma maneira. Só que eu cantava aqueles pagode, né, paixão com coração, amor com dor, né. Eram as rimas mais banais. E aí, quando o meu avô cantava os sambas antigos, eu reparava que sempre tinha letras assim, uou. Sim. Mas, tipo, caramba. E o Noel Rosa foi um que me chocou. Eu peguei a biografia do Noel que meu avô tinha ali, peguei a coletânea e ficava ouvindo as letras dele, assim. Então, eu era um moleque lá de 12, 13 anos, ouvindo as músicas de 1930, 40, do meu avô e lendo as letras. O samba que também tinha um propósito de mostrar o que estava acontecendo naquela época, né. Com certeza, também. O samba é primo do rap. Eu acho que o rap é o irmão mais novo do samba. Do samba? É. Eu acho que sim. De diferentes maneiras eles chegaram, né. O samba, às vezes, chega sorrindo, mas, ao mesmo tempo, ele entra onde o acesso. Eu até digo que o samba, a revolução, por exemplo, o pagode nos 90. O pagode nos 90, ele colocou os pretos na TV, né, a periferia. Foi essa voz também, mas ele chegou, mas rindo, ó, vamos falar de amor, senão a gente não vai entrar. Mas os nomes do grupo, sou eto, raça negra, negritude júnior, entendeu? Sim. Só que ainda também tinha o estereótipo do pagodeiro que casa com a loira, que alisa o cabelo. Então tinha, em algum lugar, né, uma timidez ainda, né, de aceitar. Um pé atrás, né? Um pé atrás, que aí, de repente, o rap não. Aí chega o Mano Brau com o cabelo black, pá, e falando já com o pé na porta. Não, não vou falar de amor, não. Vou falar a realidade. Não quero nem ir aonde, na TV. E tem uma rima, não sei se eu posso falar, que fala palavrão, né, mas o que o Mano Brau fala no capítulo 4, versículo 3. Seu carro e sua grana já não me seduz, nem a sua puta de olhos azuis. Então é como se ele estivesse dando um dedo do meio pra branquitude e pros troféus da branquitude. Tipo assim, né, se tinha o estereótipo do pagodeiro que ele quer a loira, que é o que o branco quer, tipo assim. O brau não, eu não vou alisar o cabelo. O rap, né, chegando nessa postura. Não, devolver a autoestima do preto, é assim, é assado. Então, o rap foi, o samba abriu uma porta que depois o rap veio, mas diferente. Com mais força, né? Com outra linguagem e com mais força. É lógico que não dá pra estereotipar a caminhada do samba só nesse, né, no pagode anos 90, porque lá atrás houveram muitos sambistas que passaram e lutaram, né, assim como o rap faz hoje. Mas o contexto histórico, né, até é diferente. Talvez o samba teve que sofrer coisas pra depois o rap chegar e poder... Ter esse espaço. Ter esse espaço e poder ter essa atitude também, né? A gente vai falar mais de música, mas agora vamos entrar um pouquinho no pé do futebol, porque agora começa o Puxa Pau. Você vai pegar aqui três cartinhas desse incrível baralho, com perguntas aleatórias de futebol, vou dar uma embaralhadinha aqui. Não as leia, por favor, passe as cartinhas para mim e aí vamos ver o que o destino reserva para Fábio Brasa. Quanto são? Três, por favor. Três. Já vieram duas aí. Já vieram as três? Já vieram as três. Aí, pronto. As três juntinhas. Vamos lá. Olha só. Qual jogador escolheu o momento certo para se aposentar e por quê? Aquele que, porra, não dava mais, parou na hora que tinha que parar. Tony Cross, será? Cara, eu pensei nele agora. Agora eu pensei nele, porque ele se aposentou no auge. Isso é muito difícil de ver o jogador. Falou, vou me aposentar, ganhou uma Champions League e ainda disputou com a sua seleção. A Euro. A Euro. Talvez o Pelé também foi querer parar no auge. Sim. Depois, enfim, jogou nos Estados Unidos, mas eu acho que são jogadores que... O crioulo fala isso, né? Saber a hora de parar é para homem sábio. E poucos são. E poucos são. E poucos conseguem saber essa hora. Ficamos com o Tony Cross, então? Tony Cross. Muito bem. Qual foi a virada mais espetacular que você lembre e por que foi Palmeiras e Botafogo no Brasileirão de 2023? Não quis induzir sua resposta de forma... Eu ia falar o Vasco e Palmeiras. Olha, daí eu fico chateado. Aí claramente eu fico chateado, mas pode falar, você tem essa liberdade. Eu não quero te deixar chateado, mas eu lembro no antigo Palestra Itália, 3x0 para o Palmeiras, né? Sim. 3x0 para o Palmeiras, aí 4x3 para o Vasco, 3 gols do Romário, se não me engano, né? Não, isso foi épico. Essa daí foi... Não sei para quem. Foi mais do que a do Botafogo, porque era uma final, era final, né? Era... Não, era... São Paulo, né? Mercosul? Mercosul. Mercosul, Mercosul, Mercosul. Final... E pô, fora de casa... Essa do Botafogo também... É, era praticamente uma final do Brasileirão. É, mas... Ok, ok. Eu fico com a sua resposta, você que manda. Esse dia aí, inclusive, eu lembro que eu estava num jantar e aí me perguntaram, e o Hendrick, o que você acha do Hendrick? É, nem acho tudo isso. Aí eu voltei para casa... 30 minutos. 3x0. Aí eu falei, nossa, o Botafogo está amassando o Palmeiras. Aí fui assistir. E aí eu nunca mais falei mal do Hendrick. Viu? Hendrick ali comprovando que é foda. Nossa, parece que ele escutou o que eu falei. Você é um cara que já rodou o mundo ali, conheceu vários estádios. Eu quero saber qual foi o mais bonito que você já visitou. Eu não fui em tanto estádio, assim, fora do Brasil. Pode ser do Brasil também. Ah, o Morumbi é o mais bonito. Não, eu falo isso porque o Morumbi mantém a raiz. Eu já fui no Allianz, eu fui na Neoquímica ver o jogo do Brasil. Acho que o estádio ficou muito elitizado. Fui no Maracanã agora esse ano. O New Maracanã. É, o Maracanã eu fiquei até com raiva. Por quê? Porque, pô, para entrar foi mó burocracia. A gente comprou o ingresso, né, estava com um grupo de amigos. A gente comprou o ingresso pela internet. Aí a menina que comprou usou o cartão da mãe para comprar. Mas nominal, pôs o nome, pôs o nosso. Chegou lá, aí falou, não, tem que imprimir. Aí a gente foi numa banca que tem lá e imprimiu. Falei, mas como imprimir? Está aqui, não. Aí tem que imprimir, aí volta. Aí falou, mas quem que comprou? Eu sou a dona do cartão. Não, ela não veio. Então não pode entrar. Você é louco. Falei, como assim? Aí eu falei, então vou comprar com o cambista. É isso que vocês querem. Aí fui, comprei o cambista. Ah, você entrou com o ingresso do cambista? O cara não deixou entrar real? Não deixou entrar, porque a pessoa não estava lá. Falei, não, mas está nosso nome. Falei, não é possível, mano. Que isso. Aí já entrei. Aí eu estava com a camisa de São Paulo. Aí também era a área de visitante. Aí eu achei que era a torcida de São Paulo. O cara falou, não, aqui é a torcida do Flamengo. Você não pode entrar com a camisa de São Paulo. Aí eu falei, eu deixo aonde? Não se vira. Aí o cambista que a gente comprou, voltei lá e falei, guarda volumes. Você pode guardar, ó. Se você guardar na volta, eu te dou um... Sim. Aí o cara, fica tranquilo, ó. Estou aqui, irmão. Sumiu? Aí acabou o jogo. Ele deixou o telefone dele. Ó. Falou, eu dá o telefone, eu saí. Aí acabou o jogo. São Paulo perdeu 2x1. Já estava bravo. Já bravo com o Maracanã também. Aí eu tentando ligar para o cara e o telefone não existia, mano. Perdeu. Teve que gastar o ingresso de novo. Perderam o jogo e perdeu a camisa. Eu peguei raiva do Maracanã. Que dia, hein? E aí eu até mandei mensagem para a Nilbala, assim, pô, roubaram a camisa que vocês deram para mim. Vocês podem me dar outra. Aí a moça ficou lá. O pessoal... Eu fui contar lá. O pessoal não está acreditando nessa história. Essa história realmente. Mas deram outra? Hã? Deram outra camisa? Deram. Deram até mais, ó. Deram até essa aqui. Aí eu fui contar para um amigo que mora lá no Rio, né? Eu falei, pô, mano. Fui lá no Maracanã, roubaram. Aí ele falou, pô, tu foi confiar em carioca, cara? Realmente. Não. Realmente. Eu amo o Rio de Janeiro, velho. Não, o ingresso para o jogo do Vasco, se eu não estiver enganado, é puta, tem que comprar fisicamente, não dá para comprar pela internet, é um bagulho assim. Então, como é que pode isso? A galera está um pouquinho atrasada. Alô, Rio, por favor. Mas, sinceramente, eu acho o Morumbi lindo. O problema do Morumbi é que ele é afastado, né? Então, podia ser mais igual, tipo, bomboneira, mas aquela pressão... É, tem o quê? Uns 10 quilômetros da arquibancada para o campo, não? É... É por aí, né? Não, não é tudo isso. 15, não. Tem por aí. Mas, ó, o Morumbi à noite, já foi Morumbi à noite, lotado. É lindo, cara. Lindo. Ok. É a meca do futebol brasileiro. Ai, Fábio, braza. Ó, vamos mudar, que depois dessa aqui, eu quero saber de uma coisa. Desimpedidos, lá em 2013, que começamos essa relação, 14, não? 14. Como que surgiu esse convite? 13, 14. Foi bem no... Você falou fora do ar, bem. Desimpedido raiz você, né? É, desimpedido raiz. Eu vi o Fred chegando. Sim. Fred chegando. Aí, isso aí foi o meu irmão, né? Que foi meu empresário durante muito tempo, mas naquela época eu estava ainda morando nos Estados Unidos. E o meu irmão também fez faculdade lá, uma pós, né? De music business. Aí ele conheceu o Fê, que trabalhava lá na produtora do Desimpedidos. E aí ele foi mostrar, porque o Fernando Groenstein, ele faz... Ele é irmão do Luciano Huck, ele faz... Ele é cineasta, né? Faz filmes. Ele foi mostrar um clipe de uma música minha. Pô, eu estou ajudando o meu irmão a lançar a música dele. Ó, você que faz clipe, chegou o primeiro corte. O que você acha? E aí ele foi ver e falou, caramba, gostei do seu irmão. Rima bem. Você falou que ele está jogando futebol. A gente está abrindo um canal. Acabou de abrir um canal lá na nossa produtora, que é de futebol. E aí ele podia fazer um quadro misturando rap com futebol. E aí veio esse... Esse, né? Contato. Meu irmão falou, Ah, mano, surgiu a oportunidade de fazer um negócio lá no canal aí, que acabou de abrir futebol. E aí eu falei, eu não. Faço rap... Negócio de YouTube aí, pô. É, faço rap passando visão. Vou ficar fazendo um rapzinho de comédia agora. Mas aí... Aí meu irmão falou, pô, você está louco. Você ama futebol. Você jogou futebol a sua vida inteira. Como assim? Poder unir duas paixões. O que isso tem de errado, né? Aí eu fui e fiz a primeira batalha lá, né? A gente teve a ideia de fazer a batalha. O Bolívia já estava lá e o Bolívia é roteirista. E músico também, né? É, o Bolivão, pô, era o cabeça lá. E aí o Bolivão que teve a ideia de fazer a batalha. E aí eu fiz a primeira e, putz, foi sucesso, né? Foi sucesso total. Recebi umas críticas do público do rap. É, mano. Esse mano aí... Porque o rap está questionando o sistema. O rap questiona o sistema. O futebol é o pão e circo. Aí o cara está usando o que questiona o sistema... Se vendeu. Para passar ali na ação do sistema. Tipo assim, na época eu fui o primeiro fazendo isso. Sim. Não é? Fazendo rap de futebol. Mas hoje eu vejo o quanto isso não só ajudou a minha carreira, como abriu portas para o rap, para a batalha. Você clicava no YouTube. Batalha de rap era a primeira coisa que aparecia. As batalhas foram ganhando mais espaço e popularizando. E hoje muita gente da batalha que domina a batalha, mano, cresci vendo as suas batalhas. Ou suas rimas de improviso, né? Também, porque eu fazia bastante a rima de improviso. Você falou que foi xingado agora. Eu queria saber. O conteúdo das batalhas lá era... Hoje em dia não seria mais aceito, não é correto? Não, seria cancelado. Canceladíssimo. À época você recebeu críticas por estar falando aquele tipo de coisa ou a galera ainda via como normal falar que o corintiano era tal, que o São Paulino era tal e por aí vai? Não, eu recebi críticas. Principalmente porque eu mesclava. Eu lançava as coisas de futebol e lançava minhas músicas. Então havia uma contradição entre o que eu falava nas minhas músicas e poemas e o que eu estava falando no futebol. Só que ali no futebol era um personagem, entendeu? Eu não via que era eu, porque era batalha. O São Paulino e o corintiano. Até nesse lugar eu falei, eu tenho que fazer o estereótipo do São Paulino. Então eu falava, eu já estou no fazano, você come pé. Tipo, eu fui no estereótipo do São Paulino. Você viste uma capa ali de personagem. Eu fui o argentino, eu fui o Santista. Eu fui o seu palmeirense. Então eu pensava nisso. Eu tenho que ser o estereótipo do torcedor. Então eu não via que era eu. Eu falei, não, é só uma piada. É um personagem que eu estou fazendo. Não sou eu. Aqui é a minha... Só que aí eu comecei a perceber também, recebendo essas críticas, o quanto aquilo não fazia sentido nenhum. Se eu pregava uma coisa, ali eu estou cantando, estou disseminando, falando coisas homofóbicas. E aí eu vi, pô, eu também cresci. Eu fui educado pelo meio do futebol, pela sociedade, a fazer esse tipo de piada. Até pouco tempo atrás, tinha gritos homofóbicos de todas as torcidas do Brasil. E quando o goleiro ia chutar a bola, principalmente. Se for pegar a Argentina, os caras ontem, esses dias estavam cantando música racista e transfóbica também. Então o negócio está bem enraizado no futebol. Bem enraizado. Não só no futebol. O futebol é um reflexo da sociedade. Total. E como um reflexo da sociedade, ele também é machista, também é homofóbico. E eu, sem perceber, achava aquilo normal. Eu reproduzia aquilo achando normal. Talvez o tema do racismo, que eu fui muito educado pelo rap, eu já estava mais avançado nessa questão. Mas as outras, ainda estava engatinhando. Hoje eu olho isso. Então, depois até pedi para apagar as batalhas, principalmente do Corinthians e São Paulo. Caiu bastante nesse... Eles apagaram? Eles apagaram, só que não adianta. Vai ter jogo. É, baixaram. Tem jogo do São Paulo, alguém começa a compartilhar. Eu nunca mais compartilhei. Não me orgulho de ter feito aquilo, mas é parte do processo. Eu olho para trás e penso que um moleque jovem, começando, que veio de onde eu vim, daquele meio que propagou aquilo, não tinha como. Naquela época, eu pensava igual eu penso hoje. E naquela época, tantas questões eram novas. Lugais de fala. Eu nunca tinha escutado falar isso. A propriação cultural. São questões que começaram a surgir e virar debate. daquele lugar. Então, era inevitável que eu fosse cometer erros. Sim. Tipo assim. Você falou que não sentia tanto orgulho desses tipos de conteúdo que foram feitos. Mas qual que mais te orgulha de ter feito no Desimpedidos? Aquele que você fala. Pô, esse aqui foi da hora de fazer. Talvez o Messi e o Cristiano Ronaldo. Essa batalha eu gosto bastante também. É um dos vídeos. Mostraram lá os vídeos com mais view da história do Desimpedidos. E aí, tinha duas batalhas. Que era essa. E a do São Paulo contra o Rio de Janeiro. Também. Essas duas foram as que talvez envelheceram melhor. Sim. Essas passaram no crivo. É. Deixa eu te perguntar. Você falou que viu o Fred começando. Você pegou uma galera ali chegando. Pegou o comecinho do canal. E o canal hoje passou por várias e várias mudanças. Bolívia já saiu da sua época também. Como que você vê o conteúdo do Desimpedidos hoje? E é possível sobreviver sem Fred, Chico e toda a galera que saiu? Boa pergunta, cara. Eu vi o Fred chegando. Ele passou lá no concurso. Fizeram o novo apresentador. Ele tímido, magrinho. Cabelo batidinho. É. E falando. Eu sou fã de vocês. E aí de repente ele virou esse monstro que ele virou, conquistou tudo isso. E acompanhar essa trajetória dele é bonito. Porque ele é um cara humilde. Um cara 100%. Então eu mesmo não estando no Desimpedido há muito tempo, sempre torci pelo Desimpedido e pra ele de longe, assim. Né? Pelo Bolivão. Depois o Chico, que chegou depois. São pessoas... O Alê, Xavier. São pessoas que eu respeito e admiro. Gosto muito. Eu acho que o Desimpedidos fez uma escolha de ficar mais... Um conteúdo mais pra criança, né? Mais teen. Sim. E isso era uma coisa que irritava o Bolivão, até. Acho que foi o motivo que fez ele sair, né? E eu entendo ele, porque eu também faço rap. Eu acho que é um conteúdo mais maduro que... Talvez não o que eu fazia nas vagas. Sim. Hoje faz... Mas eu também sou dessa vertente. Eu acho que o Desimpedidos optou por fazer algo mais teen, porque quem tá mais na internet é as crianças. Então, assim, é algo que um público como eu se distanciou. Sim. Você não consome mais Desimpedidos hoje? Não. Faz muito tempo que eu não consumo mais. Eu acho que talvez eles fizeram uma escolha que a curto prazo foi boa, porque tem mais crianças na internet. Sim. Então, né? Foi boa, mas essas crianças crescem também. Sim. E aí eu acho que talvez a longo prazo o Desimpedido teria que se reinventar nesse lugar, né? E criar conteúdos que fossem mais... Um pouco menos datados, né? Porque o Bolivão fazia lá as entrevistas, era algo mais maduro, né? Se tivesse uma mescla de conteúdo de teen e tal, eu acho que... Seria um caminho melhor. É, eu acho que seria um caminho melhor. Mas vai fazer muita falta, né? Saiu o Fred, saiu o Chico, então eles precisam de um grande nome aí que volte com carisma, que volte a... Fábio Brazo. É um grande nome com carisma, que volte, poxa. Não, mas eu não quero ficar preso no futebol, eu saí dos impedidos por causa disso também. Porque eu... Meu sonho sempre foi, né? Depois que... Meu sonho era ser jogador de futebol, mas depois meu sonho era, tipo, dar certo na música. A música, a minha poesia. E aí eu vi que eu tinha um milhão de seguidor lá no Facebook e não vendia um show. E aí eu postava um poema, uma música minha e o comentário embaixo era, vai Coríntia, vai São Paulo, quando é a próxima batalha. Estava muito atrelado. É, aí eu falei, pô, dessas pessoas que me seguem aí, quantos são fãs da minha música e quantos são fãs de futebol. Sim, sim, sim. Então eu fiz o movimento de sair pra justamente focar na minha música. Eu abri mão de seguidor, de fama, porque você fala de futebol, você fala com 200 milhões de brasileiros. Você fala de rap, ainda mais o tipo de rap que eu faço. É um nicho enorme. Sim, total. Então eu abri mão de estar num lugar que o Fred, por exemplo, quis trilhar. E eu olho esse lugar que ele quis trilhar e fico feliz por ele, mas eu penso, eu não gostaria. Você não se vê. Meu sonho não seria apresentar o Globo Esporte, estar no Big Brother. Pelo contrário, isso aí seria pra mim uma tristeza. Tristeza? Estar no Big Brother? Não, eu jamais iria, mas assim, se o caminho me levasse pra lá, até eu falava, putz, mirei errado. Pô, mas seria muito foda. Em 30 segundos, Fábio Braza, por que você gostaria de ficar no Big Brother? Você meter uma rima ali. Seria muito foda essa cena. Não? Não seria foda? Não, não. Não seria? Eu acho que tudo que a gente fala no rap é contra, né? Só de você aceitar ir no Big Brother, já você tá indo contra o seu discurso de luta contra alienação, né? E o Mau Projota lá? Ele errou de ter ido. Quando ele foi, eu falei, pô, mano, eu acho que só do cara aí já pega mal, né? Mas vai que dá certo pra ele, porque ao mesmo tempo o Projota já tinha se destacado da cena do rap e já tava numa cena pop. Sim. O público dele era bastante pop. E esse público pop não vai julgá-lo como o rap julga. O rap tem um código de conduta moral próximo ao código de conduta moral do crime. Um passinho em falso, resumo, cortou, já era. Entendeu? É bem rígido. Entendi. Eu digo nesse sentido, tá? Próximo ao crime. Não, deu pra entender. Deu pra entender. Espero que você tenha entendido. Por favor, não seja burro. É, espero. Nesse sentido, que é um código de conduta moral bem rígido. Então a chance de você dar errado num reality show desse tipo, pra um rapper é muito grande. Pra um sertanejo, pra um artista pop, não. Sim, é até uma chance de se mostrar mais. É, mas eu acho que, sei lá, infelizmente ele optou por isso. Acho que foi um péssimo pra carreira dele, né? Ele pode falar melhor, mas também eu não julgo quem aceita participar. Principalmente quem participa porque tá precisando de dinheiro. Sim. Porque realmente, eu sou amigo da Gleice e ela foi campeã do Big Brother. E isso realmente mudou a vida dela, da família dela. Então eu, quem sou eu pra ligar? Até o Fred, por ter ido, pô, se ele quer ir, ótimo pra ele. Mas o que eu quis dizer era que eu não queria trilhar esse caminho. Total. Eu queria, né? Onde eu mirei, pô, meus heróis ali, é o Mano Brau, é o Gabriel Pensador. Eu queria estar fazendo show, queria que as pessoas consumissem a minha música, a minha mensagem. Entendeu? Eu não quero ficar famoso porque eu falei mal de alguém ou porque eu tô num reality show ou porque eu fiquei com, sei lá, uma outra pessoa e saiu no jornal. Se é pra eu ter um destaque, eu quero que a minha arte tenha destaque. Ser reconhecido pelo seu talento e não só ser conhecido, ser reconhecido. Seria uma pegada assim. É, tipo, e logo que eu saí dos impedidos, eu passei um ano, assim, só focando no rap. E aí eu lembro de eu estar fazendo um show, um ano depois fazendo um show e, tipo, tinha vinte, trinta pessoas no máximo no meu show. Mas elas todas estavam cantando a minha música. E eu lembro de estar arrepiado e emocionado e pensando, uau, é isso que eu quero. Então, tipo, vinte, trinta, cantando a minha música, me realiza mais do que um milhão vendo a rima de futebol. Você está entendendo? Total. Juntando essa questão futebol e rap, começa agora o quadro Quem é Quem. Eu vou falar alguns nomes de artistas, rappers. E você vai falar qual jogador esse cara seria no mundo do futebol. Podemos fazer esse paralelo? Kendrick Lamar, começando com ele. Kendrick Lamar, hum, boa pergunta. O Kendrick é o melhor dessa geração, né? Dessa nova geração. Então, ele... Então, Hendrick, combina até o nome. Hendrick e Kendrick. Hendrick Lamar, né? Hendrick Lamar, melhor dessa geração. Não? Fui clubista agora? Nem sou palmeirense. Talvez, talvez um pouco. Um pouquinho palmeirense. Eu prefiro o Estevão, né? Cara, forte essa frase. E eu, puta... Tende a concordar? Tendo a concordar. Sei não, minha mente, eu ia tendo a concordar. Eu estava aqui. Tendo a concordar. Mas o Kendrick Lamar é difícil. Um nome. Quem seria o melhor da nossa geração agora? O Mbappé? Então, o Kendrick Lamar seria o Mbappé. Muito bem. Drake? Drake? Drake seria um Haaland. Haaland. Faz muito gol, mas tecnicamente... Peca. É. Crítica musical. Tivemos aqui uma crítica musical. Eminem. O Eminem. Ah, o Eminem. Que o Eminem é mais da velha geração, né? Mas o Eminem talvez seria o Messi. Messi? Cara. Se... Quer elaborar? É que eu fui pela cor também, né? O branco é o branco. É porque, tecnicamente, o Eminem... Tipo, pra mim, ele está no meu top 5. E, tecnicamente, de lírica, eu acho ele um absurdo. Talvez... Ficamos com o Messi. Sabotagem? Sabotagem? Ah, então você está misturando os gringos com os brasileiros. É, claro. Cara. Eu não sei se você pôs Mano Brau aí. Você pôs... É o próximo nome. Você vai guardar um jogador para o Mano Brau? Porque, pra mim, o Mano Brau é o Pelé. Caralho, bom. Se indiscutivelmente. O Sabotagem seria quem? E talvez o Sabotagem seria... É... Eu ia falar Garrincha. Pode ser. Mas você pode pôr o Ed Rock de Garrincha também, que é do Racionais. E o Sabotagem... O Didi... Tá bom, tá bom, tá bom. O Didi foi o melhor jogador da Copa de 58. Mais que o Pelé era novinho também, né? Novinho. E talvez... Ou o Garrincha, né? Garrincha. É que o Sabotagem, ele também foi o Garrincha, né? Essa estrela que passou, fulminante, teve um auge brilhante e depois morreu, né? Se foi, no caso, o Garrincha demorou mais para morrer, mas também... Também morreu, no caso. É, eu acho que talvez essa analogia com o Garrincha, o Sabota, fica melhor. E pra fechar, Tupac. Tupac. Boa pergunta. Um Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Então, os nomes selecionados foram bem selecionados? Pô, se escolheu só, vários caras fodas. Eu não. O roteirista que é um fã de rap. É até difícil, porque muita gente vai me xingar. Falou o quê? Você falou que o Eminei é o Messi, o Kendrick Lamar Mbappé, mas o Kendrick é melhor. Vai ter gente que... É, nesse corte, realmente, quer falar para as pessoas que estão assistindo esse corte? Por favor, entenda as minhas respostas. Quer algum comentário? Só que eu mereço aqui. Gente, as respostas não é que eu elaborei em casa e trouxe a teoria. A gente está tentando chegar num consenso de quem parece mais com quem, mas não é fácil. Se eu fizesse isso sem comparação, fosse falar já um top 5, já daria uma baita polêmica. Quais são os seus top 5 rappers? E aí eu vou falar, talvez, os caras que mais me influenciaram. Tá, tá. Da antiga. Não vou trazer tanta gente nova, assim. Mas eu acho que Racionais, né? Mano Brau, né? Que pra mim é o mais. Sabotage. Black Alien, liricamente. O Gabriel Pensador e o Gog. Esses 5 foram os que mais me influenciaram liricamente. Depois, se eu tivesse que botar ainda mais, o Renan Inquérito e o Emicida. Eu acho até que se eu fosse falar não só da minha perspectiva pessoal, eu talvez diria que os 3 nomes mais importantes da história do rap, né? Que influenciaram a cena muito, né? Além dos Racionais do Mano Brau, o Sabotage e o Emicida. Seria, tipo, o Mano Brau é o Deus, o Emicida foi o Jesus e o Sabota o Espírito Santo. Tá bom. Caralho. Uma salva de palmas pra esse paralelo? Uma salva de palmas. Cara, já que a gente tá falando de tanto nome foda, Cracks, do rap, da música, começa agora o Laboratório de Cracks. Porém do futebol, eu vou falar alguns atributos pra você e você vai falar qual jogador se encaixa melhor nesse atributo. Começando com mentalidade. Mentalidade? Ah, isso talvez seria clichê, né? Mas o CRC... Cristiano Ronaldo. Visão de jogo. Cara, tem várias, né? Mas eu ia citar um nome agora que talvez você vai falar alguma coisa que eu... Vou falar. Se for Paulo Henrique Ganso, eu vou falar muito. Não é, tá bom. Não era o Ganso. Eu ia falar que divisão de jogo, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi são os que mais me impressionam. Assim... Ah, não, mas eu não ia criticar jamais. Onde eles colocam a bola. E aí eu pensei, talvez ele vai falar habilidade e aí... Vou falar... Caralho, você tá lendo a minha mente muito. É a segunda vez. Habilidade é o próximo tópico. Então eu vou deixar o Messi como visão de jogo. Tá bom. Pra habilidade eu colocar o Ronaldinho Gaúcho. E velocidade? Ah, o fenômeno no auge. Fenômeno no auge. Fenômeno... Mano, a galera... Os Enzos, né? A gente fala. Os Enzos não tem noção o que era o Ronaldo quando ele surgiu. Foi o jogador mais revolucionário. Todos os jogadores que vieram depois do Ronaldo vieram tentando pedalar igual a ele. Tentando o lance da velocidade, né? Ele é a síntese do futebol moderno. Inclusive, o Ronaldinho Gaúcho fala os lances até do elástico, que ele aprimorou do Ronaldo. Eu sei, o Rivelino fazia aquilo, né? Mas o Ronaldo, ele meio foi a síntese de juntou tudo o que tinha de melhor no futebol num cara só. Uma pessoa só. Com 19 anos. Sim. Então o Ronaldo... Não, e a velocidade dele quando ele... Ele arrancava mais com drible também, né? Sim. Ele tinha força, ele tinha velocidade e ele tinha a habilidade. Sim. Tem muito jogador hoje em dia moderno que tem a velocidade, tem a força, mas a habilidade que ele tinha de fazer isso com velocidade é algo que até hoje... Tá falando do Rony, não? Ah tá, achei que você tava falando do Rony, rústico. Finalização, pra fechar aqui o laboratório de craques. Finalização. A melhor finalização da história do futebol. Poxa, vai ser difícil. Ah, talvez eu vou pôr o Pelé, então. Pelé? Pô, o Pelé ele chutava... Pra ser citado aqui. Com as duas, ele chutava com as duas. Outra coisa que me irrita o Zenzel falando mal do Pelé. É, só jogou com o pedreiro. Então porque na época dele só ele fez o que ele fez. Chegou nos números que tem. Se ele é tão fácil assim, né? Sim. E então o Pelé era monstro, monstro. Lógico, você não viu jogar, mas ele chutava com as duas assim como se... Como se fosse fácil, né? Não, e a cabeçada também. Sim. O Pelé também foi esse jogador revolucionário que fez primeiro o que todo mundo não fez. E isso a gente leva muito em conta na música, né? É o Game Changer. Ah. Aquele cara que influenciou o cara que mais foi influente no seu tempo. Porque depois dele, todo mundo... A referência virou ele. Todo mundo tinha que imitar o que ele fez. Meio como se fosse um Curry no basquete? O Curry no basquete. Qual a questão dos três pontos? Michael Jordan. Então, tem o jogador que foi importante por títulos e tudo, que o Pelé também foi, no caso. Mas tem aquele jogador que é decisivo por sua influência. Tipo o Nas no rap. O Nas, depois que ele fez o álbum e o Merrick, dali em diante, foi o marco na história do rap. Tanto é que você pega a lista dos melhores álbuns de rap e o Merrick do Nas tá em primeiro. Então, você pode... Ah, mas ele não foi tão longevo, né? Igual, sei lá, o Jay-Z. Mas ele foi o mais influente. O que mudou o jogo. E agora, falando de jogo, você tá vendo na sua tela aí o craque montado pelo Fábio Brasa. Vamos continuar no tema futebol e vamos falar sobre esse seu time aí do coração. O que que te fez ser São Paulino, cara? Meu pai é palmeirense. Aí, ó. Até tentou me levar em jogos do Palmeiras, eu fui. Mas a maioria dos meus primos mais velhos eram São Paulinos. E eu, né, nasci em 90. Sim, a época ajudou, né? Pô, eu cresci, né? Apesar de ser muito novo, mas é essa hora que você define o seu time. Exatamente. Então, eu nasci em 90. O São Paulo tá ganhando tudo naquele começo de 90. Você falou aqui que o Racionais tá acima dos ídolos, né? E vem os outros grupos e artistas. Assim como o Rogério Senna, imagino, pra idolatria do São Paulo. Além do Rogério Senna, qual que é o seu maior ídolo no São Paulo? Cara, o meu primeiro ídolo, que eu falo, foi o Juninho Paulista. Sério? Eu amava ele quando era moleque, porque ele era baixinho também. Eu era baixinho quando era moleque, onde eu ia jogar. E eu não sei, foi o meu primeiro ídolo do São Paulo, o Juninho Paulista. Era a mesma posição sua, não, o dele? É que ele era mais meio, né? Mas eu era meio atacante. Eu caía pelas pontas. É uma posição que não tem mais o ponta, né? Se fosse pra gente fazer assim, quem que se seria hoje? Só pra gente entender a qualidade de Fábio Brasa jogando futebol. Seria um Vídeo e Júlio. Não, não sei. Vai que você era um craque, foda. Cara, eu... E machucou o joelho, por isso que não virou jogador de futebol. Eu ia falar o Denilson. Porra, foda! Porque eu era muito driblador. Eu era muito driblador, só que eu fazia pouco gol. Tá. Porque eu ia driblando, eu lembro até hoje, eu driblava, driblava, driblava e chegava a cara, chuta, chuta. Eu lembro até hoje os pais dos amigos do meu time, chuta, chuta. E eu acho que eu preferia dar um rolinho do que fazer um gol. Então eu fazia os meus golzinhos, mas nunca fui o grande artilheiro. Mas eu sempre era o mais habilidoso, assim, aonde eu ia. De pedalar, de driblar fácil. Por isso que eu gostava de cair pela ponta. Na Tango League, isso ia ser um sucesso, então, na Campeonato da Vida. Eu fazia... Rabisqueiro, rabisqueiro. Rabisqueiro, né? Mas eu era rabisqueiro, mas não fazia tanto gol. Denilson é um bom nome. Denilson. Cara, você já participou de vários lançamentos de camisas, está bem próximo ali. A minha pergunta é justamente essa. Como é a sensação de estar tão próximo e ter acesso a coisas que a galera não tem do seu time do coração, do São Paulo? Ah, cara, é um sonho. Não, porque antes de querer ser rapper, meu maior sonho desde criança era querer ser jogador de futebol. Sim, sim, sim. E dentro desse sonho tinha a imagem, o Morumbi lotado. E eu lá no meio, gritando meu nome, eu fazendo um gol. Então, tipo, eu não consegui realizar o meu sonho de infância, que é ser jogador de futebol. Mas o mais próximo que eu vivo do meu sonho de infância é quando eu estou lá no São Paulo, quando eu pude jogar um jogo lá também no Morumbi, jogo das estrelas, coisa assim. Eu fiz a apresentação do Rames Rodrigues e do Lucas, do Morumbi lotado. Sim. Quarenta e poucas mil pessoas iam lá fazendo o Rime e todo mundo apresentando ele. E aí arrepiado de estar vivendo aquilo. Porque é como, pô, um pedaço do meu sonho de infância se realiza quando eu estou vivendo isso. E é muito poderoso realizar o sonho de infância. Eu acho que o sonho do rap, ele já foi um sonho pré-adolescente pra frente. E até hoje eu me comovo conhecendo os meus ídolos do rap também. Mas é muito poderoso quando você conhece os ídolos do futebol, no meu caso, porque são ídolos de infância. E aquilo mexe comigo num lugar diferente do rap. Já conheceu o Juninho Paulista? Já conheci. E eu contei pra ele essa história. Eu falei, cara, quando eu era moleque e você era o meu ídolo primeiro do São Paulo, meus irmãos e meu pai me zoaram, trouxeram uma caixa assim desse tamanho, caixa pequena, e falaram, a gente te deu de presente o Juninho Paulista veio no seu aniversário. Eu menti. Aí abriram a caixa, sei lá, saiu o meu irmão zoando. E aquilo eu fiquei puto. E aí eu contei pro Juninho Paulista essa história. Falando de grandes nomes agora dos rivais, começa agora o quadro O Meu Malvado Nada Favorito. Sabia não? Eu vou citar alguns jogadores pra você e você vai falar qual lembrança vem desses jogadores em algum momento que provavelmente você sofreu. Cássio, goleiro Cássio, que agora está no Cruzeiro, saiu do Corinthians. Qual o primeiro momento do Cássio que vem à sua cabeça? Algum pênalti definido? O que veio foi esse gol agora do Lucas em cima do Cássio, né? Ah! Na Copa do Brasil. Dudu, do Palmeiras, que fez um belo de um gol no seu ídolo maior. Encobrido, né? Exatamente. Essa é a sua melhor, pior lembrança do Dudu? Por que você trouxe essa lembrança? É a primeira linha que veio, assim, aleatoriamente. Me veio também na cabeça ele montar... Ou eles que fizeram o roteiro. Eles fizeram, mas essa aqui eu falei, não gostei da sugestão. Me veio na cabeça também ele montado no Edson Silva. Lembra dessa? Não lembro. Allianz Parque, ele no ombro do Edson Silva, meio que um cavalinho ali. Uma velha de uma lembrança também. Não lembro. Qual a sua melhor lembrança do Dudu? E esse... Eu também nem lembro desse gol, sabia? Não, a gente pode fazer... Lembrar agora, está passando na tela, golaço. Você lembra disso, né? Eu lembro. Teve um do Robinho também, Jim Cooberto. Foi, foi. O do Robinho foi primeiro, foi em 2015. O do Dudu foi em 2016. E acho que em 2016 também teve um do Robinho no Morumbi. Ou seja, gols de cobertura, além daquele do Alex. Não, esse do Alex. Já me perguntaram uma vez qual que era o gol mais lindo que já tinham feito no Morumbi. E eu falei, cara, eu gostaria muito de lembrar um do São Paulo agora. Mas o gol mais lindo que acho que aconteceu no Morumbi foi o do Alex. Vamos para o próximo jogador, Angel Romero. A pior... O que você está rindo aí? A corintianada aqui do estúdio ficou animada com o Romero. Alguma boa, péssima lembrança de Romero? Cara, não estou lembrando péssimas lembranças. O meu padrasto, ele, inclusive, minha mãe casou com ele e eu tinha sete anos. Ele era corintiano roxo. Sim. E nos últimos, ele faleceu agora, em abril. E a gente assistiu os jogos do Corinthians com ele. Eu, meus irmãos, a gente assistia. Sim. E os últimos, principalmente agora, na fase terminal, que ele estava com câncer, a gente ia lá, porque era uma alegria dele. Das poucas alegrias que ele tinha era assistir o jogo do Corinthians. Então, você falou do Romero, a imagem que veio foi desses últimos jogos, ao lado do meu padrasto, e o Romero fazendo belos gols. E eu, inclusive, torcendo para o Corinthians por ele, porque eu sabia que, das poucas felicidades... Seria um momento de alegria ali. Assim como o Jorge Almago Valdívia deu vários momentos de alegria em jogos contra o São Paulo, mandando o Rogério Senna em cala a boca, sambando. Alguma lembrança específica de Jorge Valdívia? Do Valdívia. Foi ele que fez... Foi. No Morumbi, mas aí contra o Corinthians, o Chororô. O Chororô foi contra o Corinthians. Eu lembro dessa imagem, ele fazendo assim, o chute no ar. Agora, contra o São Paulo, é esse paulista, né? Em 2008. Um dos grandes títulos da história do mundo. Fábio, Brasa, agora nós vamos para um duelo. Eu sinto que... Duelo não, pelo amor de Deus, jamais duelaria com você. Mas um desafio. Eu sinto que as pessoas pedem muito para você fazer isso, mas a gente vai pedir também. Aqui temos algumas palavrinhas mágicas. Que legal. Que você vai sortear e aí o desafio é exclusivamente para você, eu não tenho esse poder. Você vai ter que fazer uma rima com a palavra que vier. Certo. Fique à vontade. Uma só? Uma só. É, vão ser três palavras, mas... Ixi, peguei várias. Então já deixa aqui. Ah não, duas. Duas só. Então já deixa aqui. É para rimar com a que sair, certo? É para rimar com a que sair. Pode fazer uma rima com São Paulo e essa palavra aí que sair. Freestyle. Ah, vocês querem me complicar, né? O que que veio? Caio Paulista. Caio Paulista! Perfeitamente! Muito bom! Muito bom! Agora a bola é sua, cara. Então... Então vamos lá. Aí, na moral, vocês querem me complicar, porque do Caio Paulista tem muito para falar. Aí, meu parceiro, Caio Paulista, no São Paulo você conseguiu uma grande conquista, inclusive fazendo um gol contra o Palmeiras. De repente aí, você está de brincadeira. Aí, esse moleque achou que ia ter mais futuro, indo para o outro lado e pulando o muro, mas depois disso, meu parceiro, você já viu, esse cara aí sumiu. Pois é, escolheu o time errado. Aí, para você, irmão, ficou complicado. Com essa palavra, você até me ajuda. Caio Paulista é a definição de Judas. É, é isso mesmo. Caio Paulista. Mas o São Paulo caiu no Paulista. E tudo bem, vocês foram campeões. Mas você nunca mais nos deu emoções. Não. Aí, na moral, vamos ser franco, Caio Paulista só está esquentando o banco. Então, o que você foi fazer no outro time? Aí, na moral, o que você fez, irmão, foi tipo um crime. Caralho, uma salva de palmas. E esse corte do São Paulo caiu no Paulista foi perfeito para todo mundo. Vamos para mais um desafiozinho? Essa aqui é a palavra que você sorteou. Eu quero ouvir o que você vai fazer com isso aqui. Porque realmente, quem pensou nisso deve ter fumado. Essa é mais uma rima, então. Mais uma rima. Loratadina? Loratadina. O que é isso? É um remédio, correto? É um remédio antialérgico. Antialérgico? Antialérgico. O que vai sair de Loratadina? É bom desafio diferente. Então, vamos lá. Aí, rapaziada. Uma rima com Loratadina. Mas o Fábio Braza te ensina. Porque eu consigo fazer rima com qualquer tipo. Você está ligado. Mas agora eu me equipo na minha mente para me livrar do tédio. Porque a rima, na verdade, que é o meu remédio. Essa é a minha prescrição. A improvisação para fazer a rima para animar meu coração. Mas para isso, irmão, eu não preciso nem de médico. Porque com rap eu não sou alérgico. Pelo contrário. Eu não preciso de Loratadina. E eu achei que eu tinha lido Loratadinha. Mas não, não foi isso que eu li. É porque ontem à noite eu nem dormi. Por isso que está difícil na leitura. Mas em qualquer lugar que eu vou, eu vou trazendo muita cultura. Aí, parceiro, então se liga. O Fábio Braza faz as rima e eu venho desde a antiga. E quando eu vi isso, eu dilatei a pupila. Eu falei, o que é isso? É tadalafila, mas não. É Loratadina. Então, o Fábio Braza agora também aprende na rima. Porque eu nem sabia que esse remédio existia. Mas tudo bem, eu misturei ele na minha poesia. Caralho, uma salva de palmas! Como que funciona isso na sua cabeça? Tipo, eu sinto que é um negócio que vem, tipo, vão surgindo as palavras. Você vai, tipo, encaixando, puxando e falando. Como que é esse processo dentro da sua cabeça? Ah, sei lá. Você vai pensando e um pedaço está pensando e o outro está rimando. Você é louco. E aí, às vezes sai o negócio que nada a ver, ou não? Às vezes sai. É, tipo, e outra? Você começou a me desafiar agora, eu estou ligando o disjuntor, né? Sim. E aí é um vício, porque depois que você entra num bagulho, aí você... Vai só falar rimando, a partir de agora você só vai falar rimando. Aí você começa a olhar a palavra e pensar, e aí eu vou estar na minha casa e vou pensar, caramba, eu devia ter rimado isso com loura tadina, falando que ela era uma loura, mas são paulina, sei lá, por exemplo. Aí pronto, o bagulho é um vício que não para. Jesus, aí o cérebro fica... É, mas eu acho que um pouco do freestyle é igual jogando futebol, né? Sim. É aquele nível de concentração, aonde em poucos segundos você tem que tomar uma decisão. Sim. E aí é um pouco... Mas a foda é que você tem que pensar na palavra que foi, pensar na que vem e falar tudo, lembrando que todo mundo faz o gol, e o cara que está na sua frente já está pensando também em como te amassar. Meu Deus do céu, é essa absurda. É, mas pensa bem, no futebol, a bola vem, você tem que pensar em poucos segundos. Muito rapidamente também. O que você vai fazer e com o marcador em cima. Sim. É bem parecido, inclusive. É, é que a mente, é lógico que a prática vai deixando a sua mente mais rápida. Sim. Então, no caso do Ronaldinho Gaúcho, a bola vem de primeira, sem olhar, conseguir botar a bola lá. Então, às vezes na rima acontece isso, caramba, esse aí foi... Você rimou agora, você percebeu? Não, não sei. Sem olhar, colocou a bola lá. É assim, vai sair naturalmente. É, sai naturalmente. Você tem visto, todo mundo tem visto nas redes sociais, muitos vídeos e músicas da Argentina, da torcida da Argentina, vibrando, comemorando, não sei o quê. A torcida do Brasil tá um pouco aquém. Tem o movimento verde e amarelo e tal, mas lançaram aquela 58, foi Pelé e morreu nisso. Você nunca pensou em puxar essa bandeira pra você, já que você é o Brasa, e falar caralho, eu vou compor músicas fodas pra torcida do Brasil, então você é uma torcida foda. Não te passa isso na cabeça? O que você vê a torcida brasileira? Como que você vê isso? É, boa pergunta. Eu já tive essa vontade de fazer pra torcida do São Paulo, né? Eu moro ali perto do estádio e a Independente tá ali, eu já trombei eles várias vezes, já fui lá na casa Independente e eles falaram, porra, você tem que fazer uma música pra gente, e aí eu teria que parar e pensar mesmo, talvez com alguém lá da Independente ou com alguém do movimento verde e amarelo nesse caso, porque aí as pessoas que estão ali comandando o ritmo e o que a massa quer falar, às vezes, poderiam me guiar pra compor algo, realmente seria um sonho ver o estádio cantando uma música que você fez. Imagina, final da Copa, todo mundo vai Brasil com uma música que você fez, Brasil é campeão. Você jogou uma ideia boa, eu vivi já grandes momentos de coisas assim, por exemplo, eu ganhei dois sambas em rede pela Dragões da Real, né? Que da hora. Grupo 1, pegamos e fomos vice-campeão do Carnaval em 2018 e 2019 e você desfilar na avenida, com a avenida inteira cantando a música que você compôs, né? Com os meus parceiros lá, foi uma sensação incrível, né? E eu acho que essa também seria. Depois da Copa de 2026, Fábio Braza vai voltar aqui com a medalha, com a taça, com a música pra gente fazer uma nova entrevista, mas não acabou, porque agora começa o desafio, o campeonato de futebol de botão. Meu caro amigo, você está vendo aqui, não é só cenografia, joga futebol de botão, já jogou? Cara, bem pouco. Bem pouco. As bolinhas são até tricolores pra você. Você vai ter cinco chances pra bater daqui e fazer um gol lá. Ah, de primeira, não tem nem passe. Não tem, se a bolinha aqui, tipo, ah, passou e morreu aqui, perdeu a tua chance. Tem que parar lá dentro do gol apenas. Caramba, não é até melhor, tem que sair de primeira, né? Quer uma chance pra pegar? Como é que é ou não? É. Vamos lá, uma chancezinha esta. Só pra sentir a bola. É porradão, tá? Peraí, só pra sentir a bola. Aí, mas foi o teste. Agora eu entendi, entendeu? Entendeu que eu falei que é porradão. Esse marcador aqui pode sair, ninguém viu. O porradão realmente tá faltando. Dizem que eu comecei agora, vai. É, realmente não faremos isso. Até porque o VAR tá vendo que a bola passou da linha aqui. É que eu acho que eu tô pegando errado. Se você quiser colocar mais perto, é uma dica que eu lhe dou, hein. Ah, é? Vai mais longe? Não, mas aqui, ó, a porrada é um pouco maior. Vai mais longe, assim. Força. Força. Força teve. Tá. Aí a direção... Faltou. Faltou um pouco da direção. Alguém já fez, mano? Já fizeram. A Le Xavier é a dona do recorde. Sério? A Le Xavier com dois gols de cinco. É foda aqui. Dois gols? Dois gols. Mas ela joga, né? Marcos Assunção fez só um. A direção realmente... Só tirou esse aqui, ó. Você tem mais duas chances pra igualar o recorde da Lê. Mais perto, é isso? Mais perto. Finge que é o Rogério Senna e bateu numa falta. Aí, ó. Aí, ó. É o Rogério Senna do gol. Agora que você pegou... Agora eu peguei, amor. Pena que só tem mais uma. Então vamos lá. Vou fazer uma rima e chutar. Cara, se você fizer um gol com uma rima, vale dois. Tá bom? Lancei essa aqui, hein. Então vamos lá? Vai lá. Agora é com você. Então vai. A resposta tá maior aí. Ah, vai. Vai, meu parceiro. Vou fazendo as poesias aqui do lado do Murilo Dias. E no meio da improvisação, eu jogando futebol de botão. E você vai pensar, será que ele faz ou não? Aí, meu irmão. Na moral, o brazo mira. Se liga essa aqui, ó. Lá na Fork. Nossa! Caralho! Eu queria muito que saísse esse gol agora, mas... Você podia fazer a montagem, entendeu? Caralho! Não, põe, finge que pá. Nem assim vai, nem assim vai. Então uma salva de palmas para a Fábio Braza, senhoras e senhores. Cara, quero agradecer muito a sua presença aqui. Curtiu, curtiu o episódio? Ó caramba, da hora. Agora é seu momento de deixar suas redes sociais, seus próximos projetos musicais. Rimei sem querer, vou parar aqui, porque senão, não sei, não consegui rimar. Agora a sua câmera aquela ali. Você tá vindo bem. Você tá na porra? Rimei sem querer. Sei lá o que eu falei também. Por favor, a câmera é sua. Redes sociais com trabalhos musicais. É isso. Pô, você tá com rimas ricas. Tô. Sim. Você aparece um pouco no jogo, mas quando aparece... É. Um segundo. O segundo seguinte eu já faço merda. Eu pensei em propor aqui um duelo. Eu pensei uns três segundos, falei, Murilo, esquece essa ideia, você vai passar muita vergonha. Por favor, a câmera é sua. Até porque eu já bati no Murilo Couto, então esse nome já... Exato. E ele é foda também, ele é bom. Murilo Couto. Ele é bom. E eu não sou. Eu não sou. Enfim. Minhas redes são... É, Fábio Brasa com dois Es. Sim. Z de Zebra, né? E aí, enfim, tô lançando agora um álbum novo que chama Músicas Perdidas no HD. Só rap de ideia pesado, daquele jeito, underground. Mas o grande projeto que é o que eu tô já em fase final pra lançar é o de rap com samba. E com parceria de vários sambistas. Podemos revelar alguns nomes, não? Segredo. Ferrugem. Bom. Atitude 67. Caju e Castanha. Xande de Pilares. E os Pretos, que eram do Quinteto Branco e Preto. Taline Carajá. Enfim, é um álbum, assim, acho que minha vida toda... Resumida. É. Porque eu sempre quis trazer o samba pro meu rap e eu sempre trouxe, mas em doses homeopáticas. Aí agora... Agora é blau, assim. É o trabalho que eu sempre queria ter feito, eu acho que no momento certo da minha vida. Então acompanha lá que tá chegando. E um grande projeto dele também é a música... Músicas para a torcida do Brasil que você vai acompanhar na Copa de 2026. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu, dessa entrevista. Se inscreva no canal do Goleado, deixa o like nesse vídeo, manda o vídeo pra todo mundo. Me siga também nas redes sociais, arroba M Murilo Dias. E até o próximo Fala Tudo com Murilo Dias. Uma salva de palmas. Valeu, valeu, valeu! Música Legenda por Sônia Ruberti